Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal e hoje pessoal com My Singing Monsters. Eu achei que eu tinha instalado o jogo agora que tá fazendo download aqui. Pera aí um pouquinho pessoal, já volto. Seja bem-vindo ao mundo de My Singing Monsters. Eu devo criá-los, alimentá-los, ouvi-los cantar. Cada monstro que você coletar, adiciona na sua música. Vamos começar com o Noggin, esse amiguinho aqui, o Cabeça de Pedra. Legal o pezinho dele, né? Ali ó, compre um ovo para o Noggin. Então eu tenho que vir aqui no mercado, é bom que tem um tutorial me explicando, né? Vem aqui então no mercado de monstros, Noggin. Comprar. Os ovos de monstros são incubados na nursery, que seria a enfermaria. O ovo vai quebrar quando ele estiver já chocando e pronto para ser colocado. Ok. Aí eu cliquei ali. Tá feito? É isso, colocar. Aí eu tenho que escolher onde eu quero colocar o monstro. Eu posso girar ele. Confirmar. Parabéns, você completou um objetivo. Agora a sua recompensa está esperando por você. Vamos coletá-la. Eu quero saber... Cadê a música? Você não é... Não é o monstro dos cantores? Eu não espero nada menos que um Luciano Pavarotti aqui. Vambora. Canta, filhão. Não vai cantar não? Objetivo. Coletar a recompensa. É 150 moedinhas. Fechar. Então ele vai começando a formar a música. Eu acho que essa batidinha é a contribuição dele com a música. Ele não canta não. É tipo fake news, né? Mas ele faz música de alguma forma, ó. O que é schlape? Vou clicar. Ah, eu posso dar um apelido para ele. Legal. Cabeça de pedra. Esse vai ser o teu nome agora, beleza? Cabeça de pedra. Eu digitei o E maiúsculo. Dá para mudar? Cabeça de pedra. Agora está digitado certinho. Fechar. Legal que é uma ilha, né, pessoal? É uma ilha bem bonita. Olha que legal. A ilha é a cabeça de um monstro. Agora que eu percebi, tem os olhos fechados. Tem as orelhas aqui do lado, ó. Pô, legal, hein? Coletar a recompensa. Tá, depois de renomear o Noggin, eu ganhei mais uma recompensa, que é mais dinheiro. Ok. Level 2. Você desbloqueou o Mamote. Esse é o nome dele? Se eu tiver a oportunidade de renomear você, meu amigo, já pensei no nome, beleza? Então eu venho aqui no mercado e vou comprar um ovo de Mamote, né? É isso, né? Comprar. 300 conto. Alguns monstros demoram um pouco mais para chocar. Vamos usar um diamante para acelerar. Tá bom. Então ele está aqui. Aí eu venho aqui em acelerar, ó. Tempo de incubação. 1 minuto e 40 segundos. Agora eu posso terminar, agora já, com um diamante. Beleza. Eu vi que eu tinha 14 diamantes ali em cima, agora eu só tenho 13. Colocar o monstro. Você conseguiu chocar o Mamote. O que você gostaria de fazer com ele? Eu posso vender o monstro também? Não, eu vou colocar ele aqui do lado, ó. Do cabeça de pedra. Dá uma giradinha. Arrasta ele, dá um zoom aqui, ó. Para ficar perto, ó. Tipo aqui. Pode ser? Confirmar. Agora eu quero renomear ele. Ó. Ó. Nossa, está ficando boa música, hein? Calma, calma. Como que renomeia você mesmo? Desbloqueei level 3, ó. Uma bakery. Calma, eu não quero agora. Eu quero renomear o... Esse amigão aqui. Eu quero chamar ele de Sasquatch. Ah, é aqui. Eu venho em info, né? O nome dele é Fits. Seria PES. Mas agora... Ele vai ser o Sasquatch, que tinha no outro jogo lá, que eu estou tentando lembrar o nome, cara. Vocês devem saber, né? Eu estou falando do Sasquatch de um jogo chamado Darkstalkers. Eu adorava esse game, cara. É muito bom. Mas Sasquatch, na verdade, é a tradução para o pé grande, né? Enquanto isso, vamos aproveitando essa musiquinha aí, beleza? Vamos para o mercado, então. Comprar uma estrutura, que vai ser o quê? Uma bakery, ou mais conhecida como confeitaria. Tá, agora eu preciso colocar a minha bakery em algum lugar? Eu vou deixar os monstros aqui no centro. Então a bakery, eu vou pôr em algum canto aqui. Onde é que dá para pôr, será? Aqui, ó. Aqui está bom, né? Agora temos uma bakery. Devemos... É o quê? Fazer os nossos monstros prepararem alguns cookies. Acho uma ótima ideia. Por que ele tem umas moedinhas? Ah, eles vão gerando dinheiro, pessoal. Que legal. Gostei disso, hein? Preparar alguns cookies. Então eu clico aqui, eu acho, né? Cozinhar. Cookies, custa 250 moedas. Lembrando que as moedas não são infinitas, né? Gostaria de comprar cookies por 250 moedas? Pode ser. Aí tem que esperar 5 minutos até ficar pronto. Ou posso acelerar usando o meu diamante. Ah, estou vendo onde o jogo quer chegar. Ele quer que eu gaste dinheiro de verdade para comprar os diamantes. É isso, joguinho. Agora alimente os nossos monstros para fazerem eles subirem de nível. Ok. Como é que eu faço para alimentar ele? Aqui, ó. Alimentar. Manda ver o cookie, ó. Até subir para o level 2, pessoal. Cabeça de pedra. Level 2. Perfeito. Todo dia você tem um bônus se você fizer login no jogo. Além disso, ele quer deixar eu o quê? Viciado, né? Parabéns. Agora cabe a você a manter o seu mundo de monstros crescendo. Agora eu posso alimentar o Sasquatch também, ou não? Alimentar ele, ó. Quero subir ele para o level 2. Você não tem... Ah, eu não tenho mais cookie? Como assim? Ah, já abri um menuzinho aqui, ó. Tudo para gastar em dólar. Ah, não, meu querido. Dá licença. Vou fazer mais cookies aqui por 250 moedas. Ah, daí tem que esperar, né, pessoal? Ou eu posso gastar meus diamantes. O problema é, quando eu precisar de diamante daí... Olha aqui. É uma facada para comprar os diamantes. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o tempo rodando ali mesmo. Pego mais um cafezinho. Vou curtir na música aqui. Por que não, né? Vamos ver o próximo objetivo. Coleta aqui, ó. Coletou, coletou, coletou. O próximo objetivo é remover uma árvore pequena. Pode ser? Então, árvore pequena. Desbloquei level 4. Toejammer é o nome dele. Olha os dedinhos dele, galera. Eu já posso colocar o monstro, mas porém... Eu quero fazer um objetivo primeiro. Isso aqui, ó. É uma árvore pequena. Eu posso remover e vai me custar 100 moedas. Demora ali uns 20 segundos, né? Tá bom. Vamos fazer o seguinte, então. Comprar o ovo lá do próximo monstro, que é o... Toejammer. Ele tem toda uma explicação, né, pessoal, de cada monstro. Ele fala assim que ele pode parecer frágil, Mas eles são bem durões, na verdade. Esses elementos de água, ele fala assim. Vou comprar logo por 250 moedas. Aí deixa ali, ó. Em um minuto vai ficar pronto, beleza? Eu não vou gastar diamante coisa nenhuma, cara. Talvez se eu perder minha paciência, né? Aí eu coletei a árvore, pessoal. O que eu removi? Árvore pequena. Próximo objetivo. Coleta aqui, ó. Ah, eu tenho que remover mais duas árvores pequenas. Deixa comigo. Então vamos fazer isso aqui, ó. Essa aqui primeiro. Vou gastar 100 moedas, fazer o quê? E essa aqui também. Não, vou remover perto do monstro. Essa aqui, ó. Por 100 moedas. Bom, 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 bom. Aí eles já estão me dando aqui, ó, pessoal. As recompensas também, né? Eu não posso esquecer de vir ali e clicar neles. O ovo do nosso amiguinho ali é o Toejammer. Eu já posso colocar ele se eu quiser. Aí é o seguinte, pessoal. Se vocês não estiverem gostando dos nomes que eu estou escolhendo para eles, vocês podem deixar uma sugestão de nome aí, beleza? Pode ser que eu aceite, pode ser que eu não aceite. Toejammer, o que ele parece, galera? O Toejammer. Eu meio que gostei desse nome dele. Quando eu olho para ele, tanto a textura como o formato faz me parecer que ele é uma gelatina. Eu vou deixar, por enquanto, ele chamando de Toejammer mesmo. Gostei, gostei. Foi uma ótima contribuição. Agora aqui, ó, eu posso remover a árvore, né? Que, na verdade, eu já tinha pedido para remover. Ô, cara, sai fora. Agora eu posso também clicar aqui, ó, para pegar mais XP. Os cookies ficaram prontos, com isso a gente pode alimentar o nosso amigão aqui, ó. Eu só tenho 60 cookies. Ó, alimentei ele. Level 1 ainda. Agora vai subir para o level 2. Boa. Então nós temos aqui, cabeça de pedra, level 2. Sasquatch, level 2. Chegou a vez do Toejammer. O que está aqui? Squish? Ah, não. Squish é o nome dele. Toejammer é a espécie dele, né? Precisamos pensar no nome para esse aqui urgente, pessoal. Me ajuda aí, por favor. Vou alimentar ele. Subi para o level 2. Boa. Todo mundo level 2 agora. Próximo objetivo. Na verdade, eu vou pegar a recompensa primeiro. Preciso comprar uma Firebush e colocar ela perto do Noggin. Firebush. Vamos lá no mercado, né? Decorações, seria? Decorações? É, decorações, ó. Firebush custa 100 conto. Está dizendo assim, ó, pela descrição que, por mais que ela pareça deliciosa, comer uma Firebush traz alguns efeitos indesejados, né? Fazendo com que quem comeu, produza flatulência, é isso? E fica com os olhos cheios d'água. Beleza. E eu tenho que colocar ela perto do Noggin. O Noggin é esse primeiro. Vou colocar aqui, ó. É isso. Você acabou de colocar um monstro do lado de uma coisa que ele gosta. E isso aumentou a felicidade dele. Beleza, cara. Isso vai fazer com que ele produza moedas mais rapidamente. Aí, galera, o Cabeça de Pedra está felizão. Show de bola. Eu estou achando que em breve eu vou ter que limpar o terreno todo, né? Se a gente quiser lotar de monstrinho para fazer a nossa banda aí, ó. Coletar. Esse objetivo aqui de fazer upgrade do castelo, eu não entendi como é que eu faço, não. Ninguém me explicou sobre o castelo. Agora, se eu alimentar dois monstros diferentes até o nível 4, eu atinjo um objetivo, certo? Então, o que eu vou fazer? Para cookie, né? Lógico. Dá para cozinhar outra coisa que não seja cookie? Dá, né? Mas daí tem a questão do preço, ó. Por exemplo, pão demora meia hora... Meia hora para cozinhar o pão, para preparar e assar. Cookies demora... É, cinco minutos, né? Então vamos nos cookies mesmo. Deixa ali. Não vou gastar diamante, não. Não vem que não tem. O que eu posso fazer enquanto isso? Talvez eu possa ficar curtindo a música, ou posso remover algumas árvores, talvez. Remove essa aqui, por ser em conto. Remove essa aqui também. Dá para remover pedra? Remover pedra custa 500 dinheiro. Eu não tenho tudo isso por enquanto. Eu vou a falência desse jeito, galera. E pior que eu estou vendo. Eu vou viciar nesse joguinho aqui. Estou até vendo. Coleta XP aqui. Aqui também coleta XP. Boa. Desbloqueie o level 6. Ó, desbloqueiei um monte de coisa aqui, galera. Tem vários itens que são de decoração, né? Mas eles devem ter alguma serventia. Construir uma segunda bakery. Eu acho uma excelente ideia. Porque enquanto eu estou preparando os cookies aqui, eu não posso cozinhar mais nada. Vai demorar muito. Então nós vamos vir aqui no mercado. Na parte de estruturas. Comprar mais uma bakery pequena, por ser em conto. E eu vou colocar ela talvez aqui do lado mesmo. Vou girar ela assim, ó. Aqui, ó. Como eu tenho 500 conto, eu vou mandar logo preparar pão. E vou ficar sem dinheiro nenhum. Fazer o que, né? Preparar pão... Não, mas o pão é mil dinheiro. Não, faz cookie mesmo, então. Fazer o quê? Deixa eu fazer no cookie. Pega as magias desse amigão aqui, ó. Vocês lembram que eu coloquei essa planta para aumentar a felicidade do cabeça de pedra? Agora eu queria saber o que o Sasquatch gosta. Então vem aqui em informações, likes. Ele gosta desse bicho aqui, ó. Esse é um monstrinho que está bloqueado. Agora isso aqui o que é? Mel da Blend for... Mel da Blend. Eu não preciso ir na loja. Dá para comprar aqui direto. Boa, gostei disso, hein? Aí eu posso colocá-la aqui já, ó. Do lado do nosso amigo Sasquatch, ó. Ó, aumentou a felicidade dele. Que legal. E você, meu querido... Esqueci teu nome. Ux! Ele gosta desse tronco. Ele gosta dessas flautas aqui. Gostei desse aqui também, ó. Ah, está bloqueado. Esse aqui está bloqueado. E esse aqui? Level 9 também? E esse? Level 9. Então não vai dar para deixar ele feliz, não. Sinto muito por enquanto. Se eu for no mercado, eu posso comprar... Ah, eu posso comprar mais um Noggin se eu quiser. Mais um Toadjammer. Mais um Mammoth. Eu posso comprar vários, galera. Dá para formar um exército de monstrinho igual, né? Deixa eu comprar algo aqui na parte de decoração, ó. Essa Reflecting Pool aqui. O que é isso? Piscina refletora. Engraçada a história. Diz assim, tem uma lenda que fala que o monstro antigo criou isso aqui. Porque ele queria saber o que tinha nas costas dele. Se tinha alguma manchinha, alguma marca, sei lá, né? Um spot, ele fala. Aí com o tempo, cresceu a planta ali. Olha que legal. Tudo tem uma explicação nesse jogo, né? Isso é bem legal. Vamos deixar aqui em algum canto, ó. Para que serve isso? Não faço nem ideia. Ah, o castelo é isso aqui, ó. Agora que eu percebi. Você gostaria de jogar um game da memória? Pode ser. Estou esperando ali mesmo ganhar dinheiro, né? Clique nas cartas para girá-las e tente lembrar a posição. Ah, meu amigo, é um jogo da memória, né, cara? Ué? Que? É isso? Ah, vai aumentando a dificuldade, tá? Moeda. E esse amigão aqui? Esse amigão está aqui. Moeda. Boa. Próximo nível 3 de 9, pessoal. Vamos ver se vai ficando mais difícil mesmo. Ó. Fez um beatbox? XP. Esse vai com esse. O beatboxman ali. Esse eu não sei não, hein? Não é com esse. Esse vai com esse. Planta carnívora. Esse vai com esse, é certo? E XP com XP. Boa. Próximo jogo da memória. Tenta esse com esse. Não dá, lógico, né? Esse com esse. Boa. Esse com esse. Boa. Oh, que sorte que eu estou. Esse vai com esse? Não. Chave. Chave com chave. Verdinho ali. Não. É, se não me engano, esse aqui, né? Agora o verdinho com o verdinho e só para esses dois. Passei um tempão lá jogando o jogo da memória para não conseguir, né? Mas pelo menos eu estou subindo vários níveis aqui, pessoal. Pelo tempo, eu acho. Como é que eu faço para dar o upgrade aqui no... Tem que fazer o upgrade no castelo ainda ou não? Combine dois monstros de nível 4 de diferentes elementos para criar um novo tipo de monstro. Ah, tem isso? E habilitou um monte de objetivo novo para mim aqui, pessoal. Olha isso, que legal. Coleta, 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 coleta. Ah, vou fazer o seguinte, então. Temos que subir o nosso querido Sasquatch para o level 4. Vou gastar todos os cookies que eu tenho, eu acho. Como é que tem bastante ainda, né? Aí ele vai gastando cada vez mais, galera. Ó, cada vez que eu alimento ele vai indo de 40 em 40. Tá no level 5 já. Agora esse aqui. Vai de 10 em 10 para alimentar ele, ó. Cabeça de pedra, né? Aí, beleza. Agora eu posso combinar os dois. Como é que eu faço isso? Ah, no Breeder, né? É não, mas é estrutura de reprodução o nome, galera. Clica no Breed Button. Aham. Aí eu vou escolher o Cabeça de Pedra e o segundo Sasquatch. Aí vai ter uma reprodução, galera. Olha que legal. Demora 29 minutos. Ou, lógico, né? Gasta um diamantezinho para acelerar. Como eu estou curioso, eu vou gastar. Aí temos um novo monstrinho, pessoal. É o Drumpler. Está dizendo assim que a incubação vai demorar 30 minutos. Ou eu posso gastar um diamante para acelerar. Tá bom. É isso, né? O ovo está pronto. Clique para quebrar e abrir o ovo. Ó, está abrindo o ovinho ali do novo monstro. É o Drumpler o nome dele? Ó, que massa, cara. Gostei, hein? Vai desbloqueando ali na imagem a coleção completa dos monstros. E tem muitos. É muito monstro que tem aqui. Vamos colocar ele perto aqui para ele não ficar solitário por aí, né? Coloca ele aqui e gira assim, ó. Dá para pôr um pouquinho mais perto. Colocar. Boa, Drumpler. Você faz algum som? Ó, ele toca um somzinho, ó. Ó que massa. Está ficando muito bom isso aqui, pessoal. Aí temos também o mapa agora. Plant Island. 4 barra 66. Não entendi, foi nada. Ah, eu tenho outras ilhas? Como é que é isso? Essa é a ilha das plantas. É, aqui tem a ilha gelada. Ah, eu posso comprar a ilha se eu quiser, mas não. Vamos primeiro terminar a ilha das plantas, né? Eu acho que o esquema é eu me focar em dar uma acelerada no processo. Porque, pelo jeito, é bem demorado. O que você gosta? O O'Grange aqui, o que ele gosta? Ele gosta de um item que está bloqueado. Esse aqui. Esse aqui dá para comprar, ó. É um negócio de pele. De secar pele, né? Por 200 dinheiros. Vou colocar ele aqui perto de você, ó. Deixa ele feliz. Ele vai me dando mais dinheiro. Coleta as moedas de todo mundo aqui também. E você gosta do que mesmo? Não lembro. Ah, dá para comprar já isso aqui, ó. Vou comprar. Vou deixar aqui pertinho dele, ó. Ah, o legal é que quando eu coleto as recompensas, vem comida também. Isso é interessante. E eu não posso esquecer de deixar sempre a bakery trabalhando, né? Então eu vou deixar pão agora, que é mais caro. Mas por algum motivo eu estou com muito dinheiro, pessoal. Eu acho que porque conforme eu for progredindo, eu vou ganhando dinheiro, né? Dá para comprar aqui um Traveller Sign. Eu vou comprar então isso aqui, já que é um objetivo novo. Posso deixar em qualquer lugar aqui? Mais um objetivo. Comprar um Wild Bag Pipe. É muito mais fácil comprar direto pela tela de objetivos, né? Eu não preciso... Ah, eu já comprei esse aqui, louco. E você não contou como objetivo? Vocês devem estar assistindo. O vídeo está falando, ó, o Tex está bagunçando toda a ilha dele, né? Mas calma, em breve vai ficar tudo organizado. Tem que dar um hatch e colocar um fog. Ele fala que eu tenho que pegar um elemento da água e um elemento de pedra. Elemento de pedra, nós já temos que é esse, certo? E se eu der um Breed dele com esse aqui? Talvez dá certo. Vamos usar o nosso Breeder aqui. Aí eu vou fazer aqui o Breed, ó. Do Cabeça de Pedra com o Squash. Ele precisa ser level 4 primeiro, pessoal. Então eu vou ter que pegar esse amiguinho aqui e fazer um upgrade dele. Alimenta ele, para ele subir para o level 4. Já subiu, level 4, beleza. Aproveita só para esse amiguinho aqui também, para ele não ficar com inveja dos outros, né? Aí, ó. Beleza. Agora a gente volta aqui para o Breeder. Escolhendo, então, Cabeça de Pedra com o Squash. Level 5. Reproduzir. Aí vai demorar, né? 29 minutos. Mas eu não vou gastar meu diamante, não. Eu não tenho diamante, cara. Vou esperar. Vou esperar. Não tem problema. Nem que não termine no vídeo de hoje. Não dá nada. Ele fala aqui para eu colocar um Toadjammer na Gold Island. Ah, ele está dando objetivos de outras ilhas agora, então? Tá bom. Vamos lá, então, no mapa para a Gold Island. Aí o legal é que quando eu mudo para outra ilha, ele para de tocar música, né? Porque não tem monstro nenhum aqui. Ah, pessoal, mas olha isso. Para colocar monstros aqui na Gold Island, eles têm que ser de level 15. É por isso que ele pediu. É só para me desafiar a subir os meus monstros para level 15, né? Se eu clicar aqui no castelo, então eu posso fazer o upgrade deles, certo? Demora alguns segundos ali só. Beleza. Está me chamando a atenção que no mapa tem esse iconezinho aqui, né? Ele mostra aqui com um cadeado, ó. A Ilha do Ar. Ele requer que eu tenha a Gold Island. A Gold Island está à venda por 5 mil. Eu tenho bastante dinheiro já. Tenho mais de 100 mil. Então eu vou comprar a Gold Island aqui, beleza? Aí, ó. Mas eu não quero. Eu não quero fazer nada em você ainda. Só comprei porque o jogo estava mandando. Agora, cadê? Air Island por 50 mil. Eu vou comprar, mas vai ficar parada ali, né? Eu vou comprar, não dá nada. Comprei já. Mais uma ilha para a minha coleção. Agora a gente volta para a nossa Ilha das Plantas. Vou aproveitar que eu estou com bastante tempo de espera aqui, pessoal. Vou dar uma limpada na área central aqui do mapa. Vou tirar as pedras e as árvores também, porque em breve eu vou precisar de espaço. Então eu vou mandar remover tudo que é pedra e árvore aqui da parte do meio. Eu quero dar uma olhada também aqui no mercado se tem mais outros monstros que eu já possa comprar. Vamos ver aqui, ó. Potbelly é um monstro? Eu achava que era decoração. Vou comprar. Uma hora para chocar ali? Meu amigo. Enquanto está chocando, eu não posso comprar outro, será? Duas horas. Eu não vou ficar esperando duas horas, né? Eu posso acelerar, então, com o diamantinho ali? É um só, né? É um... Não, dois diamantes. Está começando a ficar mais caro, ó. Acelerou, já vou quebrar ali, então. Quebrou o ovinho aqui. Já temos um monstro novo, pessoal. Potbelly. Porque aí a música vai ficando melhor também. Tem isso, né? Tem essa vantagem. Ó, que massa. Você vai ficar bem aqui assim, ó. Pode ser, minha querida? Vamos ver qual que é a contribuição dela para a música. Ó. Gostei. Todo mundo parou para ela. Muito massa. Aí eu acho que eu posso aproveitar e alimentar ela também aqui, né? Ó, alimenta ela. Até level 4 ou 5, mais ou menos. Aí, assim está bom. Os próximos monstros que estão aqui à venda, pessoal, é só com diamante. Ou com esse... Com essa moeda musical aqui que eu não tenho. Como tem um monte de coisa pendente aqui que demora tempo. Ou eu só posso acelerar se eu gastar diamante, né? Eu não vou gastar diamante. Eu acho que eu vou aproveitar isso aqui, então. E ir para uma outra ilha. Por que não? Né? Tem a ilha de planta e tem a ilha gelada. Vamos ver o que dá para ir fazendo por lá. A ilha gelada, galera. Silêncio total na ilha gelada. O que dá para eu comprar e colocar aqui? Ah, os monstros que eu já tenho, né? Potbelly. Ó, eu posso comprar esse Twiddle. Vamos comprar, então, o Twiddle. Já está lá na nursery. Ah, já tem. Ele falou que já estava lá disponível? Aqui na nursery, pessoal, realmente já tem um ovinho, ó. Então eu posso quebrar ele. E aí já tem o nosso amigo Twiddle. Ó, que bonitinho que ele é. Gostei desse, hein? Vamos colocar, então, o Twiddle aqui na ilha gelada, porque está precisando de um pouquinho de música aqui, né? Você faz música sozinho ou você precisa de amigos? Você não faz música, não? Tá bom, né? Fazer o quê? Estou voltando aqui no mercado, porque eu vou colocar uma Potbelly. Ela é uma planta. E eu vi que depois dá para eu fazer um mix. Ah, mas dei duas horas, né? Deixa ele aí. Ah, resolveu cantar. Do nada. Ah, ele só faz uma parte do refrão da música. Eu acho que é isso. Que legal. Dá para fazer um upgrade desse castelo aqui por 10 mil? O que isso faz na minha vida? Não sei. Isso aqui demora 8 horas. Será que se eu fechar o jogo e abrir ele conta o tempo? Acho que não, né? É só o tempo que eu estou jogando. Esse aqui, dá para girar uma roleta aqui, ó. Vamos girar ela. Vai que eu ganho. Vai que eu ganho de diamante aqui. 500 moedinhas? Ah, não. 2 e 500 alimentos, ó. Boa, gostei. Na Ilha do Ar. O que eu posso fazer na Ilha do Ar? Vamos deixar algum progresso rolando aqui também, né? Ó, por exemplo, já tem aqui algum ovinho. O que é esse aqui? É um outro monstrinho. É mais um tuído? Só tem tuído. Vou colocar você, meu queridinho, porque você é música para os meus ouvidos. Aí, ó. Ah, mas aqui ele canta diferente. Cada ilha é uma música, pessoal. Apesar de ser o mesmo monstro, eles cantam outra música, ó. Isso é bom. Para a gente deixar ali a nossa chocadeira funcionando, eu vou comprar mais um monstro. Vou deixar ali, né? Tem o Noggin, Toy Jammer, Mammoth. É o que dá para comprar? Então vai o Noggin, vai. Vamos para o Noggin. Ah, o Noggin é super rápido, né? Isso que é bom. Bom, a música vai ficando boa, né? Conforme a batidinha, ó. E aqui, galera, parece os minigames, né? Eu fiz a roleta, fiz o jogo da memória, fiz esse outro aqui também, ó. Os Colossos estão acordando. Log todo dia para coletar um puzzle. Ah, a cada dia que eu jogar o game, ele vai me dar uma peça. Ele quer que eu fique viciado no game e venha todo dia jogar. Que aí eu vou pegando uma peça por dia. Tá bom, Joggin, tá bom. Aqui terminou mais um ovo, ó. Então vamos quebrar ele. Toy Jammer, boa. Tem que esperar o refrão, é só do passarinho. Aí quando chegar o resto da música, os outros cantam também. Vai. Ó. Tá ficando boa, gostei. Merece um alimento aí, ó. Vou levar eles até o level 10, não quero nem saber. Ah, acabou? Meu Deus, eu gastei tudo. Gastei tudo. Aqui eu tava vendo nos objetivos, pessoal. Eu preciso pegar um elemento de pedra e água e fazer uma mistura entre eles. Então esses dois aqui são perfeitos, ó. Vamos aqui usar o nosso breeding aqui. Ah, tem que ser nível 4, né? Será que eu consigo subir ele até nível 4 com esse dinheirinho que eu tenho? Level 2, 3, 4. Deu. Beleza. Agora nós vamos colocar então o nosso amigo de pedra e o nosso amigo de água. Vamos deixar eles ali. Vai demorar meia hora, pessoal. Vamos esperar, não tem problema não. Agora eu posso ir para a ilha da água, porém eu preciso comprar ela. Eu não tenho 100 mil. Então a gente volta na ilha da planta. Vamos ver o que dá pra fazer, coletar. Ó, dá pra coletar um monte de coisa aqui, pessoal. Quando eu volto, ó que satisfatório que é. E a musiquinha tá evoluindo também, né? Muito bom. Vamos remover tudo que é árvore e pedra aqui? Vamos deixar ele limpa? Acho que é melhor. Gastei todo o meu dinheiro quase aqui, pessoal. Por exemplo, essa pedra grande aqui pra remover custa 15 conto. Eu não tenho tudo isso. Só tenho 11 ali, ó. E aí a gente pode aproveitar também que aqui não tem nenhum ovo chocando. Eu vou comprar. Quer dizer, eu gastei quase todo o meu dinheiro. Mas daria pra comprar mais uma potbelly. Essa aqui é bem demorada, né? Ela tem uma outra ilha que tem ela lá. Essa aqui demora, sei lá, duas horas, se não me engano, pra chocar o ovo. É duas horas, ó. Então deixa ali. Na Cold Island nós temos apenas o nosso bichinho aqui solitário. Que? 7 horas e 49 pra fazer o progresso. 1 hora e 48 pra chocar o ovo. Aí eu tô voltando aqui na ilha do ar pra ver o que que tá rolando, ó. A musiquinha tá boa. A gente vai ter que dar aquela limpada nessa ilha também, né? Chocou esse ovo aqui já? Que bicho que é esse aqui mesmo? Ah, é aquele grandão lá, o mamote. Vou adicionar ele. Vamos colocar ele junto com a turminha aqui pra ver como é que vai ficar. Pode deixar a mão aperta? Não, aí, ó. Aí, vamos ver a contribuição dele. Ele participa só do refrão. Que massa. Parece que liberou uma atividade nova aqui, pessoal, chamada batalha. Vamos ver o que é isso aqui. Você está pronto para a jornada do Colossing Gun? Para aprender a como se tornar um monstro musical campeão? Acho que sim, cara. Vamos começar então, batalha. Vamos ver aqui, galera. Ele requer o mamote, beleza? Então, vai ser o mamote contra o Toe Jammer, é isso? O estágio 1 começou. Vamos colocar o mamote ao teste. Tá, mas explica como é que funciona. Clique para liberar o seu poder musical. Não entendi. Cadê? Cadê? Eu vou vencer ele, certo? Olha lá, a vida dele acabou. É como se eu tivesse vencido essa batalha contra ele. Beleza, isso me dá o quê? Me deu um diamante! Beleza, eu preciso muito de diamante, cara. Muito, muito, muito. Preciso de muitos diamantes, aliás. Conseguimos completar o primeiro estágio. Vamos fazer mais um? É contra o Noggin agora. Vish! Noggin level 7? Será? Aí, batalha entre os dois, pessoal. Quanto que ele vai tirar da minha vida? Nossa, ele tirou metade da minha vida. Eu vou perder. Ó, não. O Noggin é superior. Ele vai vencer, né? Aí, como é que eu faço? Eu tenho que dar um level up no mamote? Ó lá, ele vai tirar toda a minha vida, ó. Fiquei com 1 de vida, 17. A vida dele vai cair bastante para 57, mas agora ele já me derruba. Morri. Beleza. Tente treinar os seus monstros para níveis maiores. Ou adicionar novos monstros para o time. Beleza? Isso é uma boa ideia. Tá, ele fala assim que eu posso treinar o mamote, né? Vamos fazer isso. Como é que eu faço para treinar? Ó, eu venho aqui nele. Cliquei nele. Como é que treina? Aqui, ó. Treinar. No próximo nível, ele vai desbloquear o raiozinho aqui e tal. Sei lá, o que é isso, cara? Demora 5 minutos, pessoal, para fazer o treinamento dele. Ah, tudo bem. Não gastei nenhum diamante. Passou 5 minutos e eu consegui terminar o treinamento dele, pessoal. É isso, né? Agora estamos prontos para tentar de volta. Será que já é suficiente para ele vencer essa batalha? Então, o que é isso aqui? Snowball Elemental. Ah, ele pode usar o outro ataque. É outro ataque, né? Vamos dizer assim. Outras notas musicais. Que vale bem mais. Eu vou usar isso aqui. E agora eu já vou derrotar o Noggin. GG. Faleceu, galera. Boa. Ah, mas cadê o meu diamante? Da outra vez eu ganhei um diamantezinho. Agora ele não me deu? Tá bom. Tem um troféu novo. Está dizendo assim que está no correio. E fala que dá para comprar skin também para ele, né? Então, vou fazer o seguinte. Primeiro, eu quero ver aqui o correio. Ah, tem que terminar o tutorial. Vamos tentar, então, essa roupa que a gente ganhou nele, ó. A gente ganhou? É isso, ó. Olha que legal a roupinha dele. Grátis. Bom, o vídeo de hoje, pessoal, foi mais para eu aprender um pouquinho como que funciona o MySing Monsters. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado também, beleza? Se vocês tiverem dicas para mim, pessoal, de como eu posso fazer para evoluir mais rápido, de como eu posso fazer para obter mais monstros, ganhar diamante, de repente, né? Se alguém souber uma fórmula mágica aí, escreve nos comentários para eu saber, beleza? Se vocês quiserem a continuação, pessoal, eu posso trazer mais um vídeo para vocês. Escreve nos comentários. Deixa bastante joinha também para eu saber que vocês gostaram, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.